Olá, meus amigos, tudo bom? Nós estamos aqui já bem próximos do pôr do sol, num lugar bastante especial, meditando na natureza, nas obras das mãos de Deus e nos preparando para fazer o culto do pôr do sol dessa sexta-feira. Daqui a pouquinho vai começar o Santo Sábado e você é meu convidado especial para fazer o seu culto, para reunir sua família, para adorar aquele que fez os céus e a terra. Assim, você estará cumprindo exatamente o quarto mandamento e recebendo as bênçãos que Deus preparou para você nesse santo dia. Não perca esta oportunidade, não perca esta chance, porque na verdade o que Deus tem para você é algo tão grandioso, tão espetacular, que vai preparando você cada dia mais, cada instante mais, para que em breve possamos estar com ele no reino dos céus, vivendo com Jesus para todo o sempre. Esse é o meu desejo para você, em nome do Senhor Jesus. Amém.